A parte dos jogadores já recebeu a sua medalha, tem muita gente pra passar, toda a comissão técnica, enfim, pra que seja entregue a taça, o São Paulo também recebeu uma taça, não se diga, né, uma taça quase igual a essa do Cabrinha, só que plateado, a galera é vendeira, a presidenta do Palmeiras, o Renan do Cabrinha é a presidenta da Comissão de Futebol, o Mônico do Céu, o Fim, a presidenta, e os jogadores vão passando ali pra receber as suas medalhas, e daqui a pouquinho ele vira a taça, que é o Gustavo Poules, é o último da filha exatamente pra receber a sua medalha, você percebeu o seu troféu, e esse Palmeiras, vem se olhar o Palmeiras em parada, de tantos títulos, o aberto, o paluca, vai dar muita alegria esse time aí ainda, é uma trajetória, que é o time que não pega a gosto, por ganhar, é o que aconteceu com esse tipo de Palmeiras, que é bem trabalhado, bem treinado, tem a função individual dos seus jogadores, ele vai se acostumando a essa situação, vai fácil manter, tá vendo o choro aí, do abraço com o Abel Ferreira, deve estar saindo do Palmeiras, deve estar recebendo a sua trajetória aqui no Palmeiras, é um momento especial do Palmeiras, que vem sendo...